Saudações amigos e alunos do Neaf, tudo bem com vocês? Começando mais um top atualidades nesse mês de covid-19 e vamos sem demora ao top semana de 9 a 15 de junho de 2020, moral de notícias. Pela primeira vez, China desbanca Brasil e vira maior parceiro comercial da Argentina. Estados Unidos oferece ajuda à Rússia contra desastre ecológico. Trump aprova sanções contra funcionários do Tribunal Penal Internacional Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e coloca deputado Fábio Faria como ministro. Cidade da Bélgica retira estátua de polêmico rei após protestos antirracistas. E vamos lá, aula de destaque, pela primeira vez, China desbanca Brasil e vira maior parceiro comercial da Argentina. Isso mesmo, candidato, né? O Brasil foi ultrapassado pelo seu maior parceiro comercial, né? A China. A China é o país que mais investe em várias áreas e em diferentes países do mundo, né? Aliás, em diferentes continentes. É o país que mais investe, por exemplo, no continente africano, na América Central, na América do Sul. É o primeiro parceiro, né? Dos Estados Unidos. É o primeiro parceiro do Brasil. Então, não é nenhuma novidade. O que já era esperado que a China tomaria o lugar do Brasil, né? Como o principal parceiro econômico da Argentina, né? Um exemplo de como a China tem feito grandes investimentos, e você deveria pesquisar, viu, candidato? É a nova rota da seda, ou BRI, como é chamado, né? O Belt and Road. O projeto, ele soma 22 países da Ásia, Europa, África e Oriente Médio. E aí, esse investimento, né? Essa nova rota da seda, acabou sendo estendida para a América do Sul, o primeiro país latino, ou da América Latina, né? A aderir o BRI foi o Chile, agora em 2018, ainda durante o governo de Pinheira. E é claro que essa tal nova rota da seda, né? O Belt and Road, ele pode sim se estender até o Brasil. Só que a gente já sabe que o governo Bolsonaro é dúbio em relação à China, né? Esse caso do Waltrauben, por exemplo, que o processo foi parar até no STF, acusado de racismo contra a China, demonstra a falta de responsabilidade que o governo atual tem. Não só com a China. O Brasil também foi muito irresponsável com o Alberto Fernandes, né? Que foi eleito. Tivemos aquela desavença, né? Essa opinião do presidente Bolsonaro sobre a vitória de Alberto Fernandes. A Argentina é o nosso terceiro maior parceiro econômico e é o primeiro parceiro no Mercosul. E o Brasil tem essa situação dúbia em relação à China e em relação à Argentina, né? Dois importantes parceiros econômicos do Brasil, tá? A Argentina vem atravessando uma grave crise econômica, perdada aí do ex-presidente Macri. E é claro que eles estão querendo ultrapassar esse problema, já tem, desde que Alberto Fernandes assumiu. Para a Argentina, o Brasil exporta principalmente automóveis e componentes. E a linha branca, né? É geladeira, máquina de lavar, fogões. Quer dizer, o Brasil, ele está perdendo mercado para a China, sendo a China o nosso principal parceiro, apesar de que a balança comercial brasileira em relação à China, ela tem alcançado índices positivos. Mas agora vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse mundo pós-Covid, né? No DC, depois do coronavírus. Então, é isso. Continuando aqui o nosso top atualidades, Estados Unidos oferece ajuda à Rússia contra desastre ecológico, né? O lugar do desastre foi a Sibéria, ali naquela região da Kundra, né? É vazamento de diesel. O dono dessa empresa, a Nornikel, é o bilionário apontado como o homem mais rico da Rússia, normalmente. O Vladimir Potanin. Ah, não é o Putin, não, hein? Vladimir Potanin. Ele, que é o dono da Nornikel e que provocou esse vazamento. O mais estranho de tudo isso é o Vladimir Putin ter dito, agora há um dia atrás, que o governo russo não sabia. É, não sabia. Legou que não sabia, está muito nervoso porque foi o último a saber. É uma estratégia que a gente aqui já conhece dessa história de dizer, eu não sabia. Relação. Meio ambiente, desastre ecológico. Sugestão de leitura. Vladimir Potanin. O homem mais rico da Rússia quer lançar seu próprio token. Trump aprova sanções contra funcionários do Tribunal Penal Internacional. Olha, é contra os funcionários. O Tribunal Penal Internacional, ele nasceu após a Segunda Guerra Mundial, na década de 50 do século passado. É criado pela ONU. A sede fica em raia, nos Países Baixos. E o problema aí vem desde a Guerra do Afeganistão e a invasão do Iraque, onde o Tribunal Penal Internacional andou acusando o exército americano de práticas nada humanas com os adversários. Relação. Crimes contra a humanidade e direitos humanos. Sugestão de leitura. Tribunal Penal Internacional. O que é e como atua. Bolsonaro recria Ministério das Comunicações e coloca deputado Fábio Faria como ministro. Sim, o desdobramento aí da pasta de ciência e tecnologia do ex-astronauta brasileiro, o Marcos Pontes. Havia aí um tiquiti, um rumor de que na verdade seria Marcos Pontes que seria substituto, mas o Bolsonaro não abriu mão. Então, arrumaram um jeito aí para agradar o Centrão, né? O Fábio Faria, que é aí membro da família Silvio Santos. E segundo o nosso presidente mandatário, a qualificação do Fábio Faria é o fato dele ser parente do Silvio Santos. Relação. Centrão e toma lá da cada velha política. Sugestão de leitura. Bolsonaro diz que, eventual governo, terá no máximo 15 ministérios. Cidade da Bélgica retira estátua do polêmico rei após protestos antirracistas. Então, nós temos aí na cidade da Bélgica, né? Aí, no caso, a estátua que você está vendo é o do Leopoldo II, o rei dos belgas, no século XIX, né? A segunda metade é do século XIX. O Congo belga inteiro era, na verdade, uma propriedade particular do rei Leopoldo II, né? As atrocidades que são históricas cometidas aí no antigo Congo belga. E uma coisa curiosa aí, quando falando em depredação de estátua, não se esqueça do Eduardo Costum. Lá na cidade de Bristol, aquele que foi retirado e foi jogado no Rio, na cidade de Bristol, no Reino Unido, e já existiam várias petições para retirar essa estátua. E aproveitou ali essa história do movimento negros, vidas negras importam, e jogaram a estátua no Rio. Relação, neocolonialismo e racismo. Sugestão de leitura, Bélgica, a dominação no Congo e a guerra em Ruanda. E vamos à solução do desafio da semana passada. Se você não sabe qual é o desafio, está aí na sua telinha. E eu espero que você tenha escolhido a letra B, isso, B de bolá. Mesmo na região que se tornou o epicentro do coronavírus no mundo, dois vizinhos do Brasil se destacam pelo sucesso de suas estratégias. É o caso aí do Paraguai, né? E do Uruguai. Então, você tem aí que o coronavírus, faz a América do Sul, seu novo epicentro. Enquanto a situação é alarmante, no Brasil, Peru, Equador e Chile, há outros, é no caso aí de países que têm conseguido controlar a doença. É o caso do Paraguai e do Uruguai. Enquanto que aqui, nosso mandatário está mandando invadir hospitais. Então, alternativa B. E vamos ao desafio dessa semana. O periódico científico The New England Journal of Medicine publicou ontem, 22, um relatório preliminar do estudo que levou a FDA, órgão que reduziu os medicamentos nos Estados Unidos, a autorizar o uso do reindesivir para tratamento de pacientes com casos graves de Covid-19. A droga não é liberada no Brasil pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ainda avalia sua autorização. Logo após essa publicação oficial, dois países liberaram o tratamento a pacientes em estado grave do Covid-19. Quais foram esses países? A. Estados Unidos e México. B. Coreia do Sul e Índia. C. China e Coreia do Sul. D. México e Índia. E. Estados Unidos e Índia. E assim terminamos mais esse Top Atualidades, que foi de 9 a 15 de junho de 2020. Esperando que você tenha gostado e prometendo voltar a semana que vem. Se cuidem. Até lá. Saudações, amigos e alunos do NEAF. Vamos lá. Gostou do vídeo? Vamos se inscrever aqui no canal de atualidades do NEAF. E aí, né, você não só dá um sininho aqui pra gente, como se inscreve, pra receber o nosso material, o nosso material de atualidades. Beleza? Grande abraço. Até. E aí, né, né? E aí, né?